Olá, muito bom dia! Namastê! O meu nome é Lisa, sou essa Estrutura que anda a viajar pelo mundo há 8 anos e através destes vídeos venho partilhar um pouco daquilo que tenho vindo a aprender em vários países do mundo, mas particularmente na Índia, onde estive 26 meses durante a pandemia e onde estive a estudar ioga com os melhores professores, Ayurveda, Rengue, enfim, uma série de coisas que aqui vão poder ver. Hoje quero partilhar este vídeo especialmente para as mulheres. Vou falar-vos de uma postura ou uma postura com variações que podemos fazer durante todo o período mestrual. Os livros dizem que durante a menstruação as mulheres deviam de facto não fazer muito esforço, não fazer exercício para permitir ao corpo gastar no fundo a sua energia ou focar a sua energia naquele processo de limpeza que está a acontecer. No entanto, quando há pressão, quando há ou muito pouco fluxo ou quando sentimos durante todo o período pressão, há posturas que podemos fazer que não nos fazem mal, antes que o contrário, isso que vão ver são muito tranquilas e essas posturas ajudam que os órgãos reprodutores ganhem espaço e a que nós sentamos muito mais confortáveis. Também os livros dizem quais são as posturas que devíamos fazer no período pré-mestrual, as que devíamos fazer durante a menstruação ou as que podemos fazer durante a menstruação e as que devíamos fazer depois da menstruação. Para não vos confundir muito, hoje vou simplesmente mostrar-vos as posturas que podem fazer durante qualquer um desses períodos, desde que começamos a sentir as primeiras dores até a menstruação ter ido embora e nós fazermos um processo de voltar ao normal, digamos. Então, a postura que é sagradíssima em tudo isto é a Baddha Konasana ou a Purpuleta. Vocês com certeza já ouviram falar. Então, esta postura passa por juntarmos as solas dos nossos pés bem juntinhas, dedinhos com dedinhos, calcanhares com calcanhares. Não tem problema nenhum que neste momento comece a posturar aqui. Absolutamente nenhum. Com o tempo, vamos conseguindo aproximar mais os pés das nossas ancas. Mas o objetivo aqui é juntar os dedos, as solas dos pés e vamos agarrá-las com as nossas mãos. Vamos entrelaçar as nossas mãos e vamos trazê-las por baixo dos pés. E juntamos aqui os nossos polegares. Temos muita tendência nesta postura a fazer isto. Não façam. É preferível ter os pés aqui para manter as costas direitas do que para trazer os pés mais à frente, dobrar as costas. As costas devem estar bem bem esticadinhas e o peito bem aberto. Aproveitamos com os nossos braços, com os nossos cotovelos, a encaixar aqui bem as costas para que elas se mantenham direitas. E vamos começar a bater as asas da nossa Purpuleta. Respirando sempre pelo nariz. Podemos fechar os nossos olhinhos. Sentir a nossa respiração entrar e sair. Nunca pela boca. Sempre pelo nariz. Esta postura é sagrada. É muito boa. Porque além de trazer bastante flexibilidade às nossas ancas, que para nós ocidentais é um problema, e também às nossas virilhas, ela faz ganhar espaço aos nossos órgãos reductores. e por isso é tão boa parar nesta sal e também para quando estamos grávidas. Muito bem. Agora podemos começar a bater um pouco mais rápido, como se a Purpuleta tivesse visto um bicho e tivesse fugido dele. E vão ver que ao praticarem esta postura, com o tempo, cada vez vai ser mais fácil sentarem as pernas cruzadas e cada vez vão se sentir mais confortáveis nas vossas ancas. Vão se sentir que realmente a flexibilidade começa a vir. Muito bem. Paramos. Inalamos, trazemos os braços acima. E expiramos, vamos lá à frente. Devagarinho. Inspiramos, esticamos, expiramos, vamos lá à frente. Estamos a descer, não é da cintura, mas sim da parte bem, bem debaixo das costas, das nossas ancas, na verdade. Inspiramos, esticamos, expiramos, vamos lá abaixo. E quando pudermos, trazemos a ponta dos nossos dedos à frente. Respiramos. Ficamos aqui. E sentimos como a pressão está aqui a acontecer na parte interior das nossas pernas, o que é ótimo. Respiramos. Respiramos. Cada vez que expiramos, tentamos ir um bocadinho mais abaixo. A expiração é quando os músculos têm menos ar e, portanto, ganham mais flexibilidade. E inspiramos, trazemos as mãos cá atrás. Expiramos acima. Temos as mãos por fora dos nossos joelhos, vamos fechá-los muito devagarinho. E, se possível, vamos abraçá-los e vamos nos sentar no nosso coxis. Se não for possível, está bem aqui. O importante agora é desfazer um pouco esta tensão que criámos ali nas nossas vidas, na parte interior das nossas pernas. Agora eu vou-me virar de lado. Agora eu vou-me virar de lado. Vocês mantenham-se um testão. Agora vamos sentar um bocadinho mais na ponta do tapete. E vamos voltar a fazer a Baddha Konasana, mas com o objetivo de nos deitarmos. Então, vamos novamente trazer a sola dos nossos pés junto a nós, junto às nossas varilhas. Vamos aproveitar com as mãos a juntá-las bem, bem, bem. Trazê-las o mais possível perto das nossas varilhas, agarrando as nossas mãos aqui nos calcanhares. E vamos, com as mãos, descendo o nosso corpo com o apoio do nosso antebraço, dos nossos cotovelos. Vamos descendo o nosso corpo, mantendo as pernas nesta posição. Vamos descendo os cotovelos um bocadinho mais para a frente, até se conseguirem deitar vértebra por vértebra no colchão. E vamos fazer os braços por cima da cabeça, esticá-los bem e fechar os nossos olhinhos. E vamos sentir como toda a parte do abdómen ganha espaço, está feliz. Deixam-se ficar aqui. Respiram. Se não puderem fazer as outras posturas anteriores, esta até na cama podem fazer e é fundamental e vão ver como se vão sentir muito melhor. Inspiramos, expiramos, sempre com o nariz, sempre com a calma para chegar à nossa mente. E agora, ao inspirar, trazemos as nossas mãos da parte de fora das nossas pernas, juntamos os nossos joelhos e trazemos os joelhos junto ao peito, abraçamos os nossos joelhos e ficamos. Sentindo como sai esta tensão que ganhámos agora aqui na parte inferior das pernas. Temos de balançar um pouco de um lado para o outro. Agora deixamos cair o corpo para um lado e com a ajuda da mão que está por cima, vamos levantar-nos do colchão e trazermos novamente a uma posição de sentados. Estas posturas, como vos digo, vão-vos aliviar bastante em toda a fase menstrual e, por isso, espero que as façam. não são difíceis, podem, como vos digo, até fazer na cama. E se entenderem antes, fazerem os aquecimentos matinais, que é o vídeo número 1, e no final desta postura fazerem a Shavasana, que é o vídeo número 2, depois ficam com uma aula completa. Namastê, obrigada pelo vosso tempo, pela vossa confiança. Chegamos por aqui, e vemos por aqui! Chegamos por aqui... Chegamos...